Amigo, eu chego em 15 minutos no máximo Que eu saí do Eu saí do carro pra pegar um mototáxi O trânsito tá horrível É o dia do El Santana, né? Que a gente vai Tá aqui Vem sentando, vem E vem quebrando, vai E vem andando, vem E vem sentando, vai Vem sentando, gostosinho Pô, pai Vem jogando de ladinho Vem, vem, vem sentando E aí, ó Dormi bem Vocês já querendo conseguir dormir? Me lembra aquele barulhão? Tomei um Dorflex, amiga Apaguei, apaguei, apaguei Dormi de boa, viu? Pra você ver que não é pra você ficar dormindo Mas eu lembro que quando eu era pequeno Eu tinha um cabarezinho do lado de casa Papai ia me abrindo o porco, trancava E a mamãe via lá Entendeu? Uma cachaçadinha da porra E eu dormia de boa, tranquilo Paulo ficou doidinho pelos zanulitos Zanulito, não Igual que é ficar com ninguém, não é você O ator foi? Eu senti o superclima, viu? Esse amigo, ele tem um cheiro tão gostoso de férias Passado Você tá uma cachorrinha, né, menino? Olha 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 o fã-clube Olha como ele tá Olha Se eu souber que comer Que comeram você, você me paga Viu? O povo aqui come A pessoa assim A pessoa assim Vai na onda Pensa que a pessoa assim Baiana é a p... Oxe Tem amiga minha que tá Vendo o carnaval na década de 90 Vá O quê? No vulco do tumulto, amor Você já foi e nem veio Ninguém viu Aí vai ficar botando mais coisa Mas essa senhora tem a boca Tá doida Olha Ele não sabe a hora de parar, não, pô Tá achando sentão pra frente, Ana Carinha de gente sem vergonha Olha 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 ele dando um andinho de gay top Sorienta Não casei pra tá assim, não, viu? De jeito nenhum Não tá como? Se respeite Sentido, bauco Lucas 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 Venha, viu? Pague de me julgar Não me julgue isso Olha, já vai trocar o acessório Vai botar um acessório poder Olha, negócio branco feio Ele já tava lindo com a coisa Ele não se... Rapaz, isso é loucura Aí vai matar o Luke O Luke tava lindo ainda Quer ver? Um, dois, três Olha, negócio branco aí Matou Veja que pobreza Veja Olha Não satisfeito é botar um verde Isso Não é que ficou bom? Tu é falso Quem é? É o segurança Ele liga pra você? Oxi E meu negócio é pra quem? Sabe Tu é falso com o cara Por quê? Toda vez que você diz que um tá bonito Aí o outro tá mais... Porque é você desistindo Primeiro que você botar, meu amigo Aí fica aqui duas horas Provaando o Luke Oxi Olha aqui Pouquinho Rapaz Vá por mim, ó Bota isso aqui Olha aqui O Louis Vuitton, cara Você gastou horrores pra usar isso aqui O que que é? Usar miçanguete Isso aqui a gente usa na praia, meu Olha que loucura Olha que loucura Eu amei, viu? Eu deixo você confuso também Seguiu É, eu deixo você confuso Você não é doido? Gente, eu boto uma roupa só Pergunta ali se eu troco a outra Eu boto Troca assim Uma vez Mas troca no tempo determinado Em cada coisa Vamos pôr O Santana não vai esperar a gente não, viu? Meu Deus, sério Escondido Eu uso o Jack T Meu Santana vai estar um bafo hoje Viu, coloque Bafo de quem? Boca